Tem gente que enfia cada coisa, vou te contar, pode contar, e acaba lá na sala de emergência Pra operar, tem que operar, o cara sempre inventa uma desculpa, doutor Caí, doutor Caí E eu faço uma puta de uma força, para não rir, para não rir Em ame, salame, garrafa de guaraná, ganho, come até perna de sopa, furiculi, furicula, furiculi, furicula E cada coisa que nem dá pra acreditar Hospital das Clínicas São Paulo O paciente relatou que pintava uma parede totalmente nu, devido ao forte calor Resolveu fazer uma pausa, para se refrescar com um refrigerante bem geladinho E ao voltar ao trabalho, caiu da escada, acertando a garrafa que estava puxando Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro O paciente relatou que preparava um bolo totalmente nu, devido ao forte calor Pronta a massa do bolo, ele resolveu lamber os garfos da batedeira, mas um caiu ao chão Ao se abaixar para pegá-lo, acabou acertando o outro garfo que se encontrava na beirada da pia Hospital Albert Einstein São Paulo O paciente relatou que assistia a um jogo de futebol totalmente nu, devido ao forte calor O controle remoto estava encaixado entre as almofadas do sofá Vindo a ferir o paciente, que empolgado, pulou no ar do gol O caso mais famoso da Unicamp São Paulo O paciente simplesmente não deu nenhuma explicação Eu sei que todo homem tem seu furo E pode usar Como você Mas use os produtos mais seguros Pra não lesar Não machucar Eu tenho doutorado e mestrado Um bom doutor Um bom doutor Porém, tem certos dias que eu me sinto encanador, encanador Meninas, caiu Eu tenho doutorado e mestrado Eu tenho doutorado e mestrado